E aí galera, vamos falar hoje de novo sobre Amicus Cure. Por quê? Porque é um tema que está meio na moda, né? Por conta da mudança de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de recurso contra a decisão que inadmite o Amicus Cure. Então eu falei, pô, será que tem algum outro tema legal para falar envolvendo o Amicus Cure? E tem, é o tema do vídeo de hoje. Olha aí na tela. Qual é o momento limite para o Amicus Cure ingressar no processo? Isto é, até quando o postulante Amicus Cure pode apresentar o seu requerimento para intervir, para ingressar nos autos e se manifestar? O Supremo Tribunal Federal entende, tem uma regra na jurisprudência do Supremo, que é no sentido de que o Amicus Cure só pode ingressar nos autos até que o processo seja incluído em pauta para julgamento. Então se o relator liberar os autos para a pauta de julgamento, já era. O Amicus Cure não pode mais ingressar, não pode mais pedir para se manifestar. Essa é a regra. Excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal admite que o Amicus Cure ingresse tardiamente, ou seja, após a inclusão do processo em pauta. E quando isso acontece? Ele exigiu dois requisitos quando isso aconteceu. Primeiro, que a matéria debatida nos autos fosse uma matéria sensível, uma matéria relevante. E segundo, que a intervenção tardia promovesse o devido processo legal e a paridade de armas mais especificamente. Está um pouco difícil de entender? Deixa eu explicar melhor. No caso, era o Recurso Extraordinário que tratava sobre responsabilidade civil do Estado pela morte de detento no interior da carceragem. E aí o processo estava em fase de Recurso Extraordinário e o advogado do autor da demanda não realizou sustentação oral no processamento do Recurso Extraordinário. Além disso, a União já tinha ingressado nos autos como Amicus Cure. E aí ela veio, claro, defender a visão estatal. Ela trouxe o ponto de vista do Estado, da administração pública. E aí, considerando que o autor não tinha se manifestado para realizar sustentação oral, que a União tinha ingressado como Amicus Cure, trazendo o ponto de vista do Estado, e aí vendo que depois da inclusão do processo em pauta para julgamento, a Defensoria Pública Federal, a Defensoria Pública da União, pediu para ingressar como Amicus Cure, o Supremo falou, olha, a gente tem que autorizar esse ingresso tardio do Amicus Cure para promover uma paridade de armas, para equilibrar a balança. Porque até agora a gente só tem a defesa do ponto de vista do Estado. A gente precisa de alguém que atue na defesa dos necessitados. É no caso da população carcerária aqui. Então, a Defensoria Pública da União foi admitida como Amicus Cure para fazer esse contrapeso, para trazer o outro ponto de vista. Ela promoveu a paridade de armas. Ela deu uma pluralizada no debate travado naqueles autos. Certo? Então, esse é o cenário. Em regra, Amicus Cure só pode ingressar nos autos. Enquanto não houve ainda a inclusão do processo em pauta para julgamento. E, excepcionalmente, se for um caso em que a matéria é sensível e houver necessidade de promover uma paridade de armas respeitada do processo legal, é possível admitir o ingresso tardio do Amicus Cure. Vamos ver os precedentes que falaram tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. Olha aí na tela. Esse aí, a ADI 4071, isso aí foi um agravo regimental julgado nessa ADI. Olha aqui, AGR. E aí o Supremo decidiu o seguinte, que o Amicus Cure somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Então, liberou o processo para pauta, já era. A regra é que o Amicus Cure não pode mais ingressar no processo e se manifestar. E aqui, por outro lado, temos aqui esse trecho dessa decisão. Foi uma decisão monocrática do Luiz Fux, no recurso extraordinário que tratou lá da responsabilidade civil do Estado por morte de detento no interior da carceragem. E aí ele estava relatando, dizendo que a Defensoria Pública da União pediu para ingressar com o Amicus Cure, quando já tinha havido a inclusão em pauta. E aí ele falou assim, assiná-lo, contudo, que dada a sensibilidade da matéria, então veja aqui o requisito da sensibilidade da matéria, que será submetida a julgamento, e a ausência de sustentação oral pelo procurador do autor, recomenda-se a admissão da requerente como o Amicus Cure apenas para proferir o quê? Sustentação oral. De modo a contribuir para o debate, trazendo a perspectiva de quem atua na defesa dos desassistidos, que compõe a grande massa carcerária brasileira. Então você vê aqui que o objetivo foi promover uma paridade de armas. E seguindo a mesma decisão, o ministro falou o seguinte, a intervenção da requerente no julgamento é justificada ainda na busca de garantir a paridade de armas e um equilíbrio ao debate em plenário, na medida em que, olha aqui, a União já se encontra habilitada neste processo como o Amicus Cure. De tal modo, com a admissão da requerente, ampliar-se-á a discussão para além da ótica do Estado, trazendo para o plenário também a perspectiva dos encarcerados. Então, pessoal, fica bem claro aí que o propósito do Supremo Tribunal Federal foi promover, dar efetividade dentro do processo legal com a promoção da paridade de armas. Então, recapitulando, qual é a regra? Amicus Cure só pode ingressar até que tenha havido, antes de haver a inclusão do processo em pauta para julgamento. Qual é a exceção? Se o caso tratar de uma matéria, um tema sensível e houver necessidade de promover o devido processo legal, especialmente a paridade de armas, aí, de forma excepcional, pode-se admitir o ingresso do Amicus Cure de forma tardia, ou seja, após a inclusão do processo em pauta para julgamento. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Além disso, um recado, me sigam lá no Instagram, nas redes sociais. Eu sou lá o Professor Francisco Braga, está no meu perfil, é o arroba Professor Francisco Braga. Vão lá, me sigam. A gente vai ter bastante para conversar. Podem falar comigo sobre os temas de constitucional, sobre provas, sobre carreira, preparação. Enfim, vão lá falar comigo, que eu vou responder todo mundo. Tranquilo? É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho